Hoje é super terça, um dos dias mais importantes das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Você está se informando pela TV Coyote e se tem uma coisa que é muito difícil de explicar é o funcionamento do processo eleitoral dos Estados Unidos. Só que é inevitável, estamos em 2020, ano eleitoral, os estadunidenses vão no dia 3 de novembro às urnas para escolher quem vai liderar a principal potência do mundo. É importante que a gente entenda como funciona esse processo porque a escolha que eles fizerem diz respeito e cria consequências não só para eles, mas para todos os países, inclusive aqui para o Brasil. Bom gente, vocês sabem que eu não costumo fazer corte, mas esse tema é muito espinhoso, muito difícil então eu vou inserir cortes nesse vídeo para eu não me embananar, para não criar nenhuma confusão e tentar deixar tudo o mais didático possível. É muito difícil realmente de compreender em detalhes, então vai haver alguns cortes. Para entender como funciona o processo eleitoral e para entender como que vai ser escolhido o presidente no dia 3 de novembro, uma das coisas mais importantes é compreender como que são escolhidas as pessoas que vão ser os candidatos. Temos dois grandes partidos nos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Existem partidos menores e existem candidatos independentes. Esses partidos menores e esses independentes nunca chegaram perto da presidência, nunca conseguiram uma representatividade relevante dentro da Câmara e do Senado e nunca conseguiram uma representatividade relevante sequer dentro dos Estados, pelo menos na maioria dos casos. Não tem tendência de que isso mude a curto, médio e longo prazo, Então, o foco aqui vai ser unicamente em como os democratas e os republicanos selecionam as pessoas que vão poder ser votadas no dia 3 de novembro. Essa decisão, ela é tomada, o martelo é batido em cada partido nas convenções nacionais que são realizadas no mês de junho. O Partido Republicano faz uma convenção nacional, o Partido Democrata faz outra. Nessa convenção nacional, pessoas ficam responsáveis por votarem quem vai ser o candidato. Essas pessoas são chamadas de delegados. O Partido Democrata tem seus delegados, o Partido Republicano tem os seus. Eles votam. Esse ano, por exemplo, no Partido Democrata, você tem uma chance muito grande de que o candidato seja ou Joe Biden, ou então Bernie Sanders, ou então Michael Bloomberg. Os delegados vão votar em algum dos três ou em algum outro no dia da convenção nacional. E essa pessoa vai concorrer com o Donald Trump. Por que eu estou garantindo o Donald Trump? Primeiro, Estados Unidos é regra. A pessoa é presidente, ela vai concorrer à reeleição e no geral ganha. Segundo, Trump quer, e quer muito, ser candidato à reeleição. Então, terceiro, não existe sequer um obstáculo dentro do Partido Republicano que o impeça disso. Ele é praticamente consenso. Todo o processo que o Partido Republicano vai fazer agora, ele vai ser mais um processo burocrático do que um processo que realmente possa levar outra pessoa a concorrer ao cargo de presidente, concorrendo contra o Donald Trump, no lugar do Donald Trump. Bom, até aí é simples, né, gente? Os partidos realizam convenções com 3, 4 mil delegados que vão ser responsáveis por votar em quem vai ser o candidato. O que dificulta é o processo mais importante que vem antes disso. É o processo em que os partidos vão escolher quem vão ser esses delegados, quem vão ser essas pessoas que vão votar no dia da convenção nacional. Isso acontece ao longo de um período que a gente chama de eleições primárias. Esse período de eleições primárias, ele começou no dia 3 de fevereiro e vai acontecer até o dia 7 de junho desse ano. E essa terça-feira, dia 3 de março de 2020, é o principal dia de todo esse processo. Por que é um processo tão longo? Porque ele acontece em um Estado de cada vez. Em alguns dias, como hoje, mais de um Estado realiza esse processo. Esse processo de eleições primárias, como o nome indica, é um processo eleitoral. A forma como essa eleição acontece em cada Estado, em cada um dos 50 Estados e também nos territórios estadunidenses que ficam fora do país, como a Bahia, Alasca e por aí vai, varia um pouco, mas existe algo um pouco mais geral que é o que a gente chama de primárias abertas ou primárias fechadas. No caso das primárias abertas, o eleitor, ele vota em um delegado de um único partido e é do partido que ele decidir votar. Então, por exemplo, eu sou aí um californiano, moro na Califórnia, é dia de primárias no meu Estado e eu vou escolher ou entre o partido republicano ou entre o partido democrata. Em qual deles eu quero escolher um delegado, eu quero votar num delegado. Se eu escolho o partido democrata, eu vou lá e voto para delegado do partido democrata. Posso votar num delegado que apoie o Bernie Sanders ou posso votar num delegado que apoie o Joe Biden, por exemplo. E isso vai se refletir na convenção nacional que vai ser realizada em junho. Ou então, eu posso até ser democrata, mas eu quero sabotar o Trump. Então eu vou votar nas primárias do partido republicano em um rival do Trump. Isso são as primárias abertas. Você escolhe em qual partido você vai participar das primárias. Existem também as primárias fechadas. Só quem antes se declarou democrata, quem é efetivamente democrata, né? Isso, registrado e tudo mais, vota em quem é candidato democrata. E só quem é republicano vota em quem é candidato republicano. Não pode inverter. E a intenção é justamente evitar que a pessoa tente sabotar a escolha do candidato do outro partido. Tente escolher no outro partido alguém que seja mais fraco justamente pra aumentar as chances do rival no dia 3 de novembro. Então esse tema varia bastante de estado pra estado, mas assim é feita a decisão. Agora é o seguinte, gente. A pessoa tem que estudar o delegado pra ter confiança nele pra que na convenção nacional do partido ele vá votar num pré-candidato que ela quer? Não! Isso é uma das grandes questões difíceis de entender. Os delegados, eles têm muito mais uma função simbólica do que uma função prática, do que uma influência real. Antes da eleição primária, ele declara quem ele vai apoiar no dia da convenção nacional. Olha, eu sou Bernie. Você votar em mim, automaticamente eu tô agarrado com Bernie Sanders. Eu sou Joe Biden. Se você votar em mim, automaticamente eu tô agarrado no Joe Biden e na convenção vou escolher ele como candidato. Então as pessoas basicamente agora estão indo pra urna, não escolher os delegados, elas estão indo pra urna escolher quem elas querem que seja o candidato. Elas estão votando em quem elas querem que seja o candidato democrata e o republicano. O delegado até pode sabotar isso e votar em alguém diferente do que ele disse. Mas é muito difícil disso acontecer e não temos grandes precedentes. Bom, é realizado um estado de cada vez. Há diferenças da forma como é realizado em cada estado e é realizado de forma separada. Tem estado, por exemplo, em que você tem a realização da eleição republicana primária num dia e da eleição democrata primária em outro. Tem estado, a maioria, em que você realiza as duas no mesmo dia. Até pela questão de custos e de organização do momento, né? E nessa terça-feira é a superterça. A gente chama de superterça porque tradicionalmente na primeira terça-feira de março, né? Nesse ano caiu agora no dia 3. Você tem a realização da votação dos delegados num total de 14 estados pra cada um dos partidos. 14 estados, mas são 14 estados de relevância. 14 estados grandes. Acontece o seguinte, eu comentei com vocês que no mês de junho, por exemplo, no mês de junho nas convenções, cada um dos partidos tem cerca de 4 mil delegados, nesse caso. Isso varia de eleição pra eleição. Esse número de 4 mil, ele é escolhido com uma proporção baseada na população de cada unidade da federação. A Califórnia, por exemplo, ela tem um total de... Bom, Carolina do Norte tem um total de 110 delegados. Enquanto o Arkansas tem 31 delegados. A população da Carolina do Norte é bem maior. Podem acontecer disparidades, às vezes o número não condiz exatamente com a proporção populacional, mas se sabe quantos são em cada caso, quantos delegados são em cada caso. É como se você tivesse pesos diferentes pras eleições dentro de cada estado e esse peso diferente se dá em decorrência da diferença populacional. E como que tá o cenário? Como que tá o contexto? Partido Republicano, como eu falei, Trump. Vai ser Trump o candidato, o Trump ganha todos os delegados, o Partido Republicano chegou a cancelar prévias primárias em alguns estados e dar vitória pro Trump, porque não existe dúvida de que ele vai sair. Todos os delegados praticamente apoiam ele, os que não apoiam não recebem voto praticamente nenhum no geral. E os que vais também não têm esperança e não estão se empenhando tanto em conseguir derrotá-lo, porque isso não é algo vislumbrado. O que tá interessante nessa primária é basicamente o Partido Democrata. O grande mistério tá com o Partido Democrata. Até o momento a gente tem liderando o apoio dos delegados já escolhidos pro Bernie Sanders, 60 delegados no total, depois o Joe Biden com 54, depois o Pete com 26, ele desistiu da disputa já, antes da supertença, a Elizabeth Warren com 8, a Amy Klobacher, ela desistiu também, e entra um nome novo que não tava nas cédulas nos quatro primeiros estados que tomaram que escolheram seus delegados, que é o nome do ex-prefeito de Nova York, Michael Blumer. O Michael Blumer é visto como um candidato de grande potencial, porque ele tem muito dinheiro, tá investindo muito pra se reeleger, pra se eleger como presidente. Teve uma aprovação grande como prefeito de Nova York, mas se envolveu em muitas polêmicas. E ele participou de um primeiro debate. Existem os debates das primárias também. E foi uma catástrofe. O desempenho dele, consensualmente, foi catastrófico. Ele não conseguiu ter nenhuma compostura, não conseguiu dar boas respostas, e seria derrubado facilmente pelo Trump e qualquer republicano na eleição presidencial, como foi derrubado pelos seus companheiros de partido durante as primárias. Os debates de primárias são tão quentes quanto os debates eleitorais mesmo. As discordâncias e as brigas são extremamente intensas nesses debates. Bom, o cenário é esse. Nessa superterça, são 14 estados que eu comentei. E vão ser escolhidos esses delegados, gente. Alabama, 52 delegados. Isso no caso do Partido Democrata, tá? Arkansas, 31. Califórnia, 415. É o maior número. 415, a gente está falando de uma vitória do Sanders que está com 60 contra 54 do Joe Biden. Ou seja, só Califórnia já chacoalha isso. O que aconteceu até agora é marola. Não significa nada para o resultado final. No máximo, é um termômetro, um indicador. O efeito real no número de delegados totais é mínimo. No Colorado, são 67. No Maine, 24. Massachusetts, 91. Minnesota, 75. Carolina do Norte, 110. Oklahoma, 37. Tennessee, 64. Texas, 228. Utah, 29. Vermont, 16. Virginia, 99. Samoa Americana, território, 6. E americanos no exterior, 13 delegados em disputa nessa superterça. notem, o Partido Democrata tem um total de 339 delegados. Hoje, estão sendo disputados 14 estados, um total de 1.357 delegados. E uma coisa que eu não trouxe antes, vou trazer agora, vai tentar tornar mais didático, eu não falei naquela hora. Se chegar no dia da convenção e nenhum candidato conseguir mais da metade dos delegados, isso pode acontecer, porque são mais de dois candidatos sempre, você tem a escolha sendo realizada por superdelegados. Esses superdelegados, eu espero não ter que falar muito deles, porque eu espero que isso não aconteça. Eles são figuras de relevância dentro do Partido Democrata Republicano, ex-presidentes, ex-governadores ou ex-senadores importantes, e eles vão acabar tomando a decisão caso você não tenha alguém que consiga a maioria dos delegados. A maioria dos delegados, 50% mais um, equivale a 1.991. Hoje estão sendo disputadas 1.357 cadeiras de delegados do Partido Democrata. Então, é pesado. O que vai acontecer hoje é muito significativo e vai dizer muito. O Partido Republicano, nessa superterça, está realizando primárias no Alabama, no Arkansas, na Califórnia, no Colorado, no Maine, em Massachusetts, em Minnesota, na Carolina do Norte, em Oklahoma, em Tennessee, Texas, Utah e Vermont. Outra informação que eu não trouxe antes e acho que já estamos com maturidade para entender. Tem estados em que o Partido Republicano realiza eleições majoritárias. Então, se a maioria dos eleitores republicanos votarem em delegados a favor do Donald Trump, na prática, todos os delegados do Estado vão para o Donald Trump. Alguns outros estados socializam votações no sistema proporcional. O número exato, a proporção exata de delegados vai para cada um dos candidatos que eles defendem. Dos votos, vai para delegados que defendem um candidato. O Partido Democrata praticamente só faz o proporcional republicano que tem mais casos de eleição com majoritário. Então, por exemplo, na Califórnia você tem aqueles 415 delegados. Se a maioria dos democratas votar no Bernie você vai ter o número equivalente que votou no Bernie desses 415 e o número equivalente do que votaram no Biden desses 415. Vamos supor que no Arkansas você tenha o sistema majoritário tem 31 delegados ou na própria Califórnia. Esses 415 delegados vão supor que se usassem majoritário. Se a maioria votou no Bernie os 415 vão para o Bernie não importa a minoria que votou no Biden. E aí é um sistema semelhante a como funciona a eleição lá no dia 3 de novembro. Bom, gente, está claro que hoje é um dia essencial. O contexto é o seguinte o Bernie Sanders decolando ele tem considerado um dos mais radicais pré-candidatos por padrão dos Estados Unidos como popularmente se separam as divisões ideológicas ele é chamado amplamente de socialista pela grande maioria inclusive dos membros do seu partido ele é classificado dessa forma então chama atenção a liderança dele ele já estava acirrado com a Hillary Clinton em 2016 também já demonstrou muita força um estado de Vermont não é um estado muito de destaque então ele decolou mesmo muito idoso também o Joe Biden ele é considerado o provável principal adversário do Sanders está em segundo os outros sem chance alguma a não ser Michael Blumber como eu falei jorrando grana na campanha entrou de última hora é muito conhecido no mundo inteiro mas foi muito mal no debate então é cenário de incerteza Blumber entrou em cima da hora e não quis ter o nome incluído nessas quatro primeiras primárias então ele nem tem nenhum delegado até agora mas foram poucos delegados escolhidos nessas quatro primeiras então o que hoje vai dizer muito é o seguinte Bernie deve se manter a não ser que a gente tenha surpresas em primeiro lugar a questão é quem vai ser o grande rival do Bernie Sanders daqui em diante dentro do partido democrata vai ser o Joe Biden ou vai ser o Michael Blumber são os únicos que tem chance quem que vai polarizar com o Bernie Sanders isso é essencial pra gente entender inclusive se o Bernie consegue ou um dos dois 50% mais um ou se a escolha vai ficar a cargo daqueles superdelegados bom em 2016 por exemplo a Hillary Clinton conseguiu atingir a liderança e se consolidou contra o Bernie Sanders na superterça foi na superterça em que ela virou uma candidata muito forte então isso foi praticamente um dos casos mais emblemáticos pra você ver a relevância que esse dia tem e na superterça que a gente teve em 2016 a Califórnia por exemplo não estava inclusa falando aí essa é uma das maiores superterças dos últimos tempos molda toda a campanha e é essencial muito essencial que a gente vai descobrir hoje é um termômetro essencial pra gente saber quais são as chances reais por exemplo de reeleição do Donald Trump algumas observações que eu não coloquei ao longo do vídeo nem todos os estados realizam eleições primárias alguns estados eles realizam algo semelhante mas que eles chamam os Estados Unidos de cálculos basicamente apoiadores de cada um dos partidos se reúnem por exemplo num ginásio de uma cidade ficam em cantos diferentes desse ginásio segurando placas defendendo seus candidatos e debatem muito por muito tempo e depois desse debate as pessoas que estão presentes votam e escolhem quem que é o vencedor quem que é quais delegados vão ser escolhidos que apoiam quais candidatos gente espero que tenha ficado claro esse vídeo é muito difícil são muitas nuances são muitos detalhes é uma realidade que claro cria consequências para cá mas ela é uma realidade muito distante da gente muito distante do funcionamento do nosso processo eleitoral lá dentro isso é muito criticado é criticado porque muita gente defende que a complexidade desse processo ela é essencial ela acaba tornando um dos principais fatores do afastamento dos estadunidenses da política principalmente dos mais jovens e muitos colocam até como algo proposital para que haja esse afastamento é um sistema adotado há muito tempo idas e vindas voltas que no final não são necessárias efetivamente em formato atual não existe uma justificativa plausível para ele ser dessa forma se não ficou claro alguma coisa se nada ficou claro pergunta aqui embaixo que eu vou responder tá é muito importante que você inclusive não entendendo fale que não entendeu para eu tentar melhorar como as explicações que eu faço aqui esse é um teste de ferro para mim um abraço e até a próxima que eu faço aqui no final Obrigado.